Gourmet de volta nesta nossa temporada de cozinha italiana, obviamente que não poderia faltar la polenta. Então é polenta ao ragu de salsicha, que na verdade é a linguiça de pernil que mais se aproxima da salsicha nesse. Olha como reduziu, mostra aí Dê. Super reduziu. Olha a marca, de onde estava o molho. E aqui eu vou acrescentar aquele tomatinho, sem pele, sem semente, para ficar aquele ragu bonito. Meu Deus do céu. O ragu nada mais é de um molho cozido lentamente no caldo para ficar bem saboroso. E tem vários tipos de ragu, né? Sim, o ragu bolonhesa, o ragu de salsicha, vários outros tipos de cordeiro. Aqui aquela polenta instantânea, já coloquei para ferver aqui. Eu só vou acrescentar um pouquinho daqui do líquido, o mesmo líquido que eu reservei, só para não colocar ele sem líquido nenhum. Gente, isso aqui é caldo de ave. Vou pegar um pouco mais de líquido rapidinho. Que a Denise fez esse caldo de ave. Mas você pode, obviamente, que não vai ficar igual, porque é aí que estão as diferenças nesses detalhes. Usar um caldo desse que se compra pronto, se não tiver tempo, né? E ele não vai morrer por causa disso. Não, não. Mas aqui é só lembrar que ele tem que cozinhar. É. E lembrando que nós estamos no canal 27 da NET, 24 horas no ar, com as melhores ofertas. Sempre tem promoção, porque a gente sempre convence os nossos clientes a fazer uma promoção para você. E você também que quer anunciar, não tem espaço melhor, mais barato e mais eficiente do que o canal 27 da NET. Vamos lá, Bê? Esse fundo aqui, esse caldo, eu já temperei com sal, né? Porque ele já tem todo o tempero do próprio caldo. Vou misturar a nossa polenta aqui, instantânea. E eu uso esse batedor de ovos, esse fuê, só agora. Depois eu vou com uma espátula. Só agora que eu coloco. Ou, se você quiser deixar a polenta pronta e aquecer na hora de servir, você coloca um pouco de caldo e mexe com esse batedor. Essa polenta vai ficar durinha, aquela durinha? Eu não vou deixar ela muito dura, não. Você pode deixar a consistência que você quiser. Vou deixar ela cremosa, tá? E aqui, ela vai ficar oito minutos e eu não vou parar de mexer. Quer que eu faça isso, amor? Pode. De qualquer maneira, a gente vai ficar aqui oito minutos. Oito minutos mexendo, 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 até que... Veja como ficou. Só oito minutos. Daqui oito minutos. Porque a polenta, se fosse pubar, você ia ficar 40 minutos. 40 minutos. E você vai deixar cremoso, não vai deixar lindinho, né? Aqui, agora eu já vou deixar. Vou colocar uma coisa bem ruim. Ai, que ruim, ó. Que é o parmesão ralado. E a nossa receita de hoje... Está concluída. Já está pronta. Ah, você serve separadamente? Não. O prato a gente coloca junto. Olha aqui, finalizando o nosso... Sempre por último, né, desse? Sim. Já desliguei o fogo. E aqui... Olha, que cor linda, que cor linda. Cor da Itália, cor da Itália. Muito saboroso, com vinho, com caldo. E vamos servir a sua polenta. Então, mas, por exemplo, vai à mesa, se você não for servir prato por prato, você põe separadamente na mesa. Você pode colocar a polenta numa travessa e o ragù por cima. Não, ragù por cima da polenta. Ah, entendi. Daí já fica um prato único, vamos dizer assim. Como é que eu faço agora com essa polenta que eu vou deixar aqui? Você faz agora? Sabe como é que você faz? Não, não. Agora você mata eu agora, hein? Essa polenta que vai ficar aqui vai endurecer. O que você faz? Bota um pouquinho de... Depois, na hora que você for servir, você aquece o caldo, o fundo e coloca. Coloca mais caldo, é isso? E vai mexendo com o fuê e ele fica na consistência que você quiser. Tá. Você quer decorar com cebola? Eu quero, para o Negão fazer uma imagem bem bonita. E depois eu vou comer isso bem bonito. Nossa, que lindo! Que coisa linda. Não é? Que prato lindo. Será que meu vô italiano vai ficar orgulhoso de mim? Aonde quer que ele esteja. Com certeza, querida. Quem não ficaria orgulhoso de você? Ai, que linda a cebola. Essa cebola você só cortou, aquela cebola pequenininha, como é que chama? É cebola baby. Cebola baby e deu uma agredadinha nela, é isso? Isso. Uma frigideira com azeite? Uma frigideirinha com um pouquinho de azeite. Muito bem. Então agora chegou aquele momento difícil de provar. Já fez a imagem, Negão? Tira o pé do meu ragu, Negão. A Denise vai fazer uma foto. Até eu vou fazer uma foto. Nossa, ficou demais. Porque vocês podem me seguir no Instagram, que eu tô sempre colocando novidade. Aliás, esse mês, muitas novidades. Você pipocou esse mês, pensa que eu não vi? Eu fico lá só curtindo tudo, curtindo, curtindo, curtindo. E reclamando, né? Porque você é judia. Outro dia tinha uma imagem... Nada, você prova tudo aqui. Mas e a imagem daquela carne maravilhosa? Boa, né? Super al dente, assim, vermelhinha. Os bauruenses vão conseguir rapidinho provar aqui em Bauru. É? Porque tem novidades por aí? Já, já. É? Você não pode falar? Ah, já, já. No próximo. Eu falo. Eu sei o que é. No mês que vem eu falo. Eu sei o que é. Mas bauruenses e pessoas que moram na região. Na região não, né? No Brasil, porque hoje em dia com essa história de internet é tudo globalizado. Preparem-se. Bauru vai ganhar um presente que vocês não têm noção. É um presente mesmo. Vindo de delícia, mantinho é um presente. Hum. É bom demais essa receita. É muito fácil, você pode fazer na sua casa. Com mais salsicha, com mais linguiça, menos linguiça. Como você quiser. Pode substituir a linguiça por outra coisa? Não. Essa receita fica boa com linguiça mesmo. De pernil? De pernil. Não adianta usar a toscana, não adianta usar a mista, porque o sabor não vai ficar legal. Usa de pernil. Hum. Bom demais, né? Agora ela vai parar de comer pra poder falar. Essa e outras receitas você encontra no site da TV. No redetvshop.com e no diamantini.com.br. Lá você vai encontrar um link pro blog e lá todas as receitas estão sempre atualizadas. No Facebook, no Instagram, pode me seguir. Estamos aqui preparando sempre uma receita boa pra você com o patrocínio do Superbom, nosso parceiraço. Begão, depois que você terminar essa filmagem, você vai vir comer aqui, né? Lembrando que estamos aí na segunda semana da Cozinha Italiana, com coisas muito gostosas, muito saborosas. Você continua ligado aqui no Canal 27, que a nossa programação segue depois do Gourmet. E a gente volta a qualquer hora. Sabe isso? Já, já. Obrigada. Tchau.